A PRODAM é uma empresa de tecnologia de informação do município de São Paulo que existe já há 43 anos. Ela já tem uma história longa, no tempo em que a tecnologia não era uma coisa tão presente na administração pública. Teve um longo período que ela ficava ali no Ibirapuera, ao lado do gabinete do prefeito, e ela, desde então, se dedica exclusivamente a TI na área pública. Ela proveu serviços de TI do município de São Paulo? Do município de São Paulo, fundamentalmente. Ela proveu para alguns outros municípios, mas, na verdade, 95% da receita da PRODAM são contratos com a prefeitura de São Paulo. Ela foi uma iniciativa de qual governo, você se recorda? Não me recordo. Mas, sei lá, 43 anos? Nós não éramos nascidos ainda. Eu já era nascido. Mas, assim, ela começou, de qualquer forma, interessante esse dado, porque 43 anos, nós estamos falando, nós estamos em 2014, nós estamos falando da época de 1970, né? Isso. Mais ou menos, quando começou realmente na época daqueles computadores, ainda com aquelas fitas que ficavam rodando, aqueles grandes data centers, né? Sim. E tem alguns aspectos interessantes, assim, de histórias, né? Eu sei que, por exemplo, no início do metrô, o metrô usava, virou da PRODAM para fazer processamento de dados. Isso bem no início, né? Ele ainda não tinha data center próprio, né? Então, ela tem uma história com São Paulo já de longa data, né? Ela é uma empresa hoje 100% pública, uma empresa de economia mista. Como é que ela funciona? É uma SA. É uma SA. É uma SA, mas as ações são, fundamentalmente, 97% da Prefeitura de São Paulo. Você fez algum tipo de benchmark com outro país? Algum sistema? De onde surgiu a ideia das praças digitais? A praça digital, na verdade, no meu entendimento, ela é uma consequência, né? Uma evolução do conceito da praça física, né? Que, até onde eu tenho conhecimento, é o conceito inglês, aí, de one-stop, né? A ideia de, no mesmo lugar, você resolver... One-stop-shop. One-stop-shop. Que é a ideia de, no mesmo lugar, você resolver todos os problemas numa única vez, né? Esse conceito que foi desenvolvido no Brasil, aí, há uma década atrás, há uma, duas décadas atrás, né? E esse conceito, no meu entendimento, ele foi migrado para o site, né? Para a plataforma digital, né? Com relação à licença de construção, nós já avançamos bem, né? Nós já fizemos, em junho, nós colocamos no ar um alvará de funcionamento, né? Desculpa, de construção totalmente via web, né? Que os escritórios de arquitetura colocam via site, né? Plantas, etc. E ele é totalmente... O fluxo é totalmente sem papel. Isso para construções de até 1.500 metros quadrados, né? Que são analisados pela subprefeitura. Esse sistema já está no ar e implantado em todas as subprefeituras, né? Porque agora são 32, né? Ele já está implantado, mas ainda o ritmo de uso, ainda são no processo, digamos assim, de mudança cultural, de usos e costumes dos técnicos, né? Porque não é simples passar da aprovação de plantas em papel para uma aprovação totalmente eletrônica. E o próprio processo deve estar naquilo que a gente chama no meio digital em versão beta ainda, né? Quer dizer, a versão beta é a versão de teste. Ele já está firme, ele já está firme. Na verdade, nesse momento, a gente está mesmo... Nós estamos fazendo treinamentos massivos, né? A gente, para conseguir dar uma primeira velocidade, a gente fez isso com técnicos novos, né? A prefeitura contratou cerca de 170 arquitetos novos só para mexer com isso, né? Porque eles foram treinados no sistema e já foram espalhados nas regionais só para fazer aprovação via sistema. Eles não sabem fazer aprovação de outra forma, só via sistema, né? Este tipo de aprovação, ele ainda não atingiu as áreas mais complexas, né? Que são as grandes construções, né? Onde tem, inclusive, o maior número de interesses envolvidos, tá? Ele está na construção de 1.800 metros, que é uma coisa mais simples. Em isso, a gente já tem algumas manifestações de que a coisa funciona bem, né? Em algumas prefeituras, ela já está funcionando em ritmo, assim, já sem filas. Tudo, né? Tudo está sendo aprovado em tempos... Mas a gente ainda não tem massa crítica em termos de informação estatística confiável, né? Foi implantada em junho, né? Então, está numa curva de aprendizagem. Ainda a gente não tem as informações para dizer, por exemplo, qual que é a média de tema. Ainda está... Eu digo assim, mas independente de estatística, digamos, essas entidades apoiam essa facilitação, essa informatização, essa digitalização do processo, ela é querida, ela é bem-vinda? Sim, para essas construções, sim, simples, né? Ainda existe uma certa descrença com relação a que a gente consiga fazer isso com as construções de maior complexidade. Mas a gente tem um projeto de, aos poucos, ir evoluindo para até chegar em 100% da aprovação via site, né? Em países como Inglaterra, como Estados Unidos, esses processos são feitos por meio digital, integralmente? Mesmo, digamos, de grandes construções? Olha, eu não tenho informações. Eu não consigo... Até porque é meio temerário comparar os processos, é porque tem diferenças grandes, né? De um local para outro. Na verdade, a população faz uma distinção. Mesmo que a lista de serviços digitais e presenciais sejam, ou por telefone, sejam os mesmos, né? A população, por pesquisa, a gente percebe que a população faz uma diferenciação. A tendência é, quando a coisa envolve documento, a tendência é procurar o balcão. Quando envolve, por exemplo, reclamações de manutenção da cidade, por exemplo, o semáforo quebrado, buraco, etc. A tendência é telefone, né? E, para uma série de outros serviços, a tendência é internet. Quer dizer, já tem uma certa separação natural, né? Mas são serviços que... Quer dizer, um bom sistema de atendimento, ele teria os mesmos serviços nesses três locais, né? Via telefone, via web e presencialmente. E presencialmente. Isso, estamos falando de atendimento ao público, né? Nós estamos no meio de um processo licitatório. A licitação abre... Esse é um serviço. Nós fizemos o projeto e vamos contratar serviços, né? De operadoras, né? São quatro lotes, né? Nas quatro regiões da cidade. E eles vão ser licitados, né? A gente vai contratar serviços e fazer um forte sistema de gerenciamento em cima desse serviço, exatamente para garantir a qualidade, né? Esse edital abre, acho que é a semana que vem, né? Se não tiver nenhum adiamento e tal, mas ele abre a semana que vem e tem, né? Transcorrendo dentro da normalidade, as empresas têm um prazo aí de dois meses, algo em torno disso, para colocar isso no ar. Depois de finalizado o processo de edição? Nós temos, neste momento, um projeto piloto, né? Na Praça Dom José Gaspar, né? Que já tem esse serviço lá, que a gente está exatamente obtendo esses parâmetros de qualidade para ver se o que nós dimensionamos atende, né? E a resposta tem sido muito boa. Mas é esta ideia, internet gratuita, em 120 praças de qualidade, né? Em 120 praças de São Paulo. Tá. E agora, obviamente, São Paulo é muito maior do que 120 praças, né? Quer dizer, você acredita numa tendência irreversível de que esse serviço, uma vez instalado, seja estendido, digamos, para a cidade toda, estações de metrô, órgãos públicos? Eu acredito que sim. Eu acho que esses 120 praças é um primeiro passo, né? A gente vai, a partir daí... Claro, a gente ainda tem uma incógnita com relação a preço, né? Precisa ver... A gente tem uma estimativa, mas precisa ver como é que a concorrência vai responder, no sentido de tornar esse preço mais baixo, né? Mas eu acredito, inclusive, que existe a possibilidade de desenvolver modelos de negócio, né? Que eu consigo trocar essa internet grátis por, por exemplo, algum tipo de propaganda nas praças, etc. De forma a construir um modelo que se autossustente, né? Eu acredito que a gente vai ter internet nas praças de São Paulo de qualidade e... Eu acho que a perspectiva de, inclusive, influir na forma com que a população se relaciona com esse espaço público, no sentido de se apropriar mais dele, né? Ter um espaço de convivência mais interessante, né? Eu acredito que isso possa, com o tempo, ser uma marca da cidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto